Meu primeiro técnico foi o Oliveira Ceará, inclusive que era tipo o Dimas no Ceará, era do Ferroviário, ele era do Ferroviário e foi treinar lá o Itapoca. Ele trabalhou muito tempo no Ferroviário, depois voltou de novo e me trouxe para o Ferroviário. Oliveira. E depois trabalhou com o Lira, com o Marcelo Vilar, né? E em 98 ele estava no Ceará sendo tricampeão. Sim, tricampeão em 98, também praticamente foi ao contrário de 97 que eu comecei a titular, nossa equipe ganhou o primeiro turno e teve uma caída no segundo e veio, o Lula trouxe, se eu não me engano, 14 atletas de São Paulo para tentar ganhar o campeonato e ganhou. O Ferroviário foi duro, aí acho que 80% dos atletas que eram titular, em 98 foi para o banco. Inclusive eu, o Ayrton na época, Gilmar Serafim, que eu me lembro. Ficou o Dima, o Dima, Bechara, acho que uns três jogadores só titular, a maioria veio de São Paulo, que o Lula trouxe e ganhamos o jogo na prorrogação com o gol do Gilmar Serafim. Foi isso aí. Serra esquerda. É, verdade. Eu me lembro. Cara, e aí, de 98 tu foste para Portugal já? Portugal, fui para Portugal. Já foi para Portugal, estrela da Amadora, né? Foi, já também, também essa minha ida para Portugal, já vinha um interesse já um ano atrás, que a gente jogou um torneio do Nordeste em Recife, e eu fui artilheiro juntamente com outro atleta lá. Decidimos a final contra o Santa Cruz, e já queria me levar no final de 97, e não deu certo. Quando nós fomos tricampeões em 98, surgiu essa oportunidade, e o Ceará fez um acordo com um empresário, um intermediário, e consegui ir jogar em Portugal. Como é que foi a sua passagem lá em Portugal, cara? A adaptação foi boa, conseguiu jogar por lá, como é que funcionou isso? Joguei, não joguei muito, mas joguei. Acho que foi um momento mais difícil da carreira, porque eu fui só para Portugal no início, depois levei a namorada na época, porque eu ia ficar só, e tinha que ter uma campanheira, que foi a minha esposa depois, ficar só em um país que eu não conhecia, apesar da língua, não tinha tanta dificuldade, mas tinha um problema do frio, tinha amizade, que foi um momento difícil, um momento muito bom na minha carreira, que eu saí daqui do Ceará para ir jogar na Europa, apesar de ser Portugal, mas foi uma experiência boa, e sempre estava relacionado, não era titular, e joguei com vários atletas aí, que joguei aqui também no estado do Ceará, tive a oportunidade de ter um treinador como Jorge Jesus, que na época não era conhecido, e veio para o Flamengo, que vieram conhecer, acho que depois de uns 15, 20 anos. Isso foi o quê? 99, 2000? Foi 98 a 2000. A época é 98, 99, e 99, 2000. Verdade, então Jorge Jesus estava começando ali, já tinha experiência? Jorge Jesus, ele já tinha passado em alguns clubes, mas acho que da segunda, da primeira, não sei qual era o clube dele, mas era um, era pouco, acho que um tipo iniciante na primeira divisão. E ali ele estava como técnico da Estrela da Madura. E por sinal, fizemos dois belíssimos trabalhos, se classificando bem no campeonato português, na primeira divisão. Em 99, o Jardel estava lá ainda, né? Joguei, tive a oportunidade de jogar contra o Jardel duas vezes, entendeu? Lá no estádio do Porto, das Antas, se não me engano, é um estádio desde lá, e foi uma experiência boa, e fica aí. Deco estava por lá ainda, não, né? Joguei contra o Deco também. Jogou contra o Deco? Tinha o Deco, tinha o Esqueridinho, um lateral que era do, se não me engano, da Bahia, do Goiás. Tinha vários atletas brasileiros, a Luísio, um antigão, e foi uma experiência muito boa, e fica aí para contar a história, os momentos bons da carreira, né, para aqueles que não conhecem. Fala, maestros! Desculpa, eu interromper o teu vídeo agora, tá? Mas é um recado bem rápido para você. Se você quer bombar as suas redes sociais, ou se você tem alguma dificuldade para gerenciar, eu tenho um convite bacana para ti. Conheça a Futurize Digital, uma agência de marketing digital, para tornar as suas redes sociais atraentes, atrativas e eficazes, tá? Futurize Digital, lá no Instagram, vai tornar as suas redes sociais show de bola. Fala, maestros! 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 A CIDADE NO BRASIL